Estamos aqui na Canção Nova, porque ser Canção Nova é bom demais. Nós temos a alegria de sermos de Cristo. Sim, eu sou cristã, eu sou católica. E uma vez eu aprendi até com o Dom Alberto, numa das pregações que ele fez para nós aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo, o que está no novo catecismo, que ser cristão é um título de honra. Sabia? Você sabia disso? E você que está aqui, sabia disso? Seja bem-vindo, bem-vinda na Canção Nova, de Cachoeira Paulista, São Paulo, Brasil. Ser cristão, meu título de cristão é um título de honra. E essa é a alegria. É a alegria do Senhor que nos invade. É a alegria do Senhor que é plena no meu coração. Pode vir as turbulências, as dificuldades, enfermidades, situações que o mundo vai passando para nós cristãos. Nós temos sempre no coração a esperança de Cristo. É, o nosso Papa está nos preparando para 2025, vivermos a esperança, essa alegria de esperar. Lembra que as virtudes teologais nós temos fé, esperança e caridade. Fé passará. Esperança também um dia. Porque nós esperamos novos céus e uma nova terra. Nós somos homens e mulheres da esperança. Não podemos ser pessoas negativas. Pelo contrário, nós abraçamos a fé, a esperança e o amor. Que tudo suporta, tudo crê, sempre se renova. Porque a nossa força vem do Senhor. Eu quis iniciar assim, porque eu sei que nós estamos em tempos desafiadores. Mas nós, cristãos, precisamos levantar a cabeça e dizer Deus é mais do que todas essas situações. Ele está comigo e por isso eu nada temo. Essa é a nossa alegria. Nós estamos aqui com o Padre, olhando para mim, esperando a oportunidade de cumprimentar, de falar. Porque eu falo, viu? O Beto disse que eu falo muito. Mas eu gosto de falar, porque eu falo do coração. E aí, Padre, benção. Deus abençoe. Que bom estarmos juntos nessa manhã. E levar a esperança nesse tempo que nós estamos vivendo. Porque o amor vai ficar. Ele já venceu e ficará na eternidade. Viveremos o amor. Para sempre. Para sempre. Mas enquanto a gente está caminhando para chegar nesse para sempre, é a esperança. É a força. É a fé que nos conduz. Que bom poder chegar aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho. Talvez você esteja em um hospital. E nessa hora está aí acompanhando. Que bom. Vamos rezar juntos. Quero já colocar e rezar por você nessa manhã. Eu falo sempre para o Padre Sandro que ele tem uma voz linda. Eu gosto dessa voz, assim, grave e firme do Padre. Amém. É um dom de Deus. O Senhor nos enche dos seus dons e cada um de uma maneira. Até para que não nos falte dom algum. Não é? Você pode ver no povo de Deus, cada um tem o seu dom. Por isso que a gente não pode ficar criticando o outro. E nem com inveja. E nem com ciúmes. Né? E nem com crítica. Por quê? Porque a nossa alegria vem do Senhor, de que o irmão tem o dom que eu não tenho. Mas eu tenho um que vai edificá-lo. E aí, Inácio? Bom dia, Luzia. Bom dia, Padre. Bença, Padre. Deus abençoe. Bom dia, Cita. Bom dia, você também que está com nós. Porque é verdade. Cada um tem o seu dom. E cada um se encaixa, né? É. Direitinho nesse mistério de salvação que o Senhor tem preparado para mim e para você. Então, cada um vai contribuindo um pouco com aquilo que Deus lhe concedeu. Vai somando na economia da salvação. Né? Eu cantando. O Padre com o seu ministério sacerdotal. A Luzia. A Cita tocando. Né, Cita? A Cita toca e ela vira no avesso quando é preciso. Todas as coisas. Toca tudo. É proativa. Não. E faz de tudo, né? Se precisar levar alguém agora em São Paulo. Ela que termina, o amor vencerá e já vai. Se precisa ir para Brasília. Se precisa ir para Portugal. Até um grande abraço para quem está em Portugal agora. Né? Nos Estados Unidos. E por onde a Luzia e a Cita passou. Né? Um abraço para você também, viu, querida? Nós temos aqui presentes de Rio Branco, no Acre. Onde está? Gente, é longe, né? Quer dizer, é longe para nós que não estamos lá. Mas para você que é do Acre, é pertinho. São Lourenço, Minas Gerais, aqui presente. Londrina, no Paraná. De norte a sul, de leste a oeste desse nosso Brasil. São Carlos, São Paulo. Maravilha. E todas as cidades aqui presentes. Jacuariúna, São Paulo. E vem aqui para a nossa barquinha de oração. Com a sua presença, para nós começarmos a cantar. Nosso Deus quer hoje agir. Porque onde dois ou mais estão reunidos. Em o nome do Senhor Jesus. Aí Ele está. Vai chover no deserto do meu coração. Faz chover chuva de misericórdia. Faz chover no deserto do meu coração. Faz chover chuva de misericórdia. Chuva de misericórdia. Derrama no céu Chuva de bênçãos Derrama, Senhor Chuva! Chuva de bênçãos Derrama no céu Chuva de bênçãos Derrama, Senhor Abre o seu braço e canta Vou me entregar Vou me encharcar Dessa chuva de graça e de paz E misericórdia Vou me entregar Vou me entregar Vou me encharcar Dessa chuva de graça e de paz E misericórdia Chuva! Chuva de bênçãos Derrama no céu Chuva de bênçãos Derrama, Senhor Chuva de bênçãos Derrama do céu Chuva de bênçãos Derrama, Senhor Amém, amém, amém Para quem você quer orar hoje? Quem vem no seu coração? Nós colocamos todas as intenções Ali da nossa barquinha de oração Você Você que ligou Você que mandou a sua foto Você que está aqui Muito pertinho de nós Na região do Vale do Paraíba Eu me uno à família da Laura Sua mãezinha Que perdeu o seu filho A Laura perdeu um irmão Ontem Foi o velório Aqui em Cachoeira Paulista Silvia, Laura Eu estou aqui colocando Nesta barquinha de oração E coloco os nossos doentes Pessoas que você nem pode até dizer Às vezes o nome Porque ela disse assim Ah, não conta para ninguém Mas Deus sabe Então vamos orar para essa pessoa também Pela Ludinha Nunes Que está fazendo tratamento Em Raiva Na Terra Santa Onde estão acontecendo Os A guerra, né Os bombardeios Mas ela está ali O Cristiano, a Nice Estão acompanhando Ela está fazendo uma fase De radioterapia A Ludinha Que é nossa jornalista Missionária Canção Nova É da segunda turma Da Canção Nova Entrou em 1979 Sempre muito fiel Sempre muito Com garra E ela dizia Para o Padre Jonas O Senhor está me mandando Para a Terra Santa E olha Padre Jonas O Senhor pode saber Que eu Vou ficar na Terra Santa O quanto Deus quiser Até para ser enterrada Se for preciso Ela era jovenzinha Então ela foi para dar a vida E ela tem dado A vida Então oremos Pela Ludinha Nunes Por aqueles que são Os nossos doentes Das nossas famílias Quem o Senhor tem Para orar Pessoas que estão vindo Na sua memória O Inácio A mesma coisa A Lu Você que está nos acompanhando Fale o nome Assim como eu nomeei A Ludinha E aqueles que são Os nossos doentes Aqui da obra Canção Nova Colaboradores Sócios Canção Nova Pessoas que estão ligando Pela primeira vez Nós queremos orar E falar o nome De cada um Vai também nomeando Para quem você quer Interceder Nesse momento Eu quero rezar Por uma criança O Samuel Que está em estado Grave No hospital Teve Covid Complicações Rezando por ele Quero rezar Pela sua família Pelos seus pais Que estão acompanhando Nesse momento E tantas pessoas Que sofrem Com câncer Você foi falando Da nossa irmã E eu fui lembrando De outras pessoas Também que me pediram Às vezes encontra A gente na chácara Fala Padre reza Estou fazendo um tratamento Quero colocar Cada um de vocês Não quero nomear Porque como a Luzia falou Às vezes a pessoa Não quer expor Mas eu quero rezar E trago cada um No coração agora Amém Quero rezar também Pela Mara Que está nos acompanhando Lá de Santos Por todo o calvário Que ela tem vivido Rezar pela Dona Nenê Lá em Natal Uma das primeiras Que acolheu a canção nova Lá em Natal Dona Nenê Maravilha Sueli Sua família Saudades Rezando por elas Quero colocar aqui O chandelle E tantos outros Que estão aí Sempre clamando A Graziele Lá com a Nete A Grazie Nossa irmã de comunidade Enfim Colocar você Suas necessidades No coração De nosso Senhor Jesus Cristo Amém E a Lu Tem intenção? Claro que tem Né Lu? Coloco hoje De uma maneira especial A mãe do Júnior Que é missionário Da obra de Maria Tão conhecido Por nós Morava na Terra Sã Que está hospitalizada Em estado também Muito grave Hoje Precisando de um milagre De Deus Aleluia Jesus Colocar também O pai do Alexandre Do Alexandre Oliveira Também Que está na sua luta Lá em Santos Também Alexandre Deve estar pra lá Acompanhando também Então quero colocar Toda a família De famílias Separações Pessoas que estão Tentando segurar O seu casamento Nós colocamos aqui Nessa certeza Que para Deus Nada é impossível Eu tenho um Um testemunho Tão bonito De uma das moças Da comunidade Canção Nova Que os pais dela Ficaram Separados 27 anos E hoje se uniram Novamente Que bênção Que bênção E temos também Um outro casal Que inclusive Tem um filho padre Que era separado Se uniram também Ele dá esse testemunho lindo Então Não vamos perder a esperança Nosso Senhor Está conosco E é Ele Que está orando Por nós É Ele Que intercede É o Pai Por nós É o nosso Grande intercessor E Ele É o maior intercessor Ele nos dá O Espírito Santo Sem medidas Para que o Espírito Santo Nos santifique Nos console Advoga as nossas causas Você que tem uma causa Para ser advogada É entregue Nas mãos do Senhor É agora Nós estamos Juntos com você E Eu preciso dizer ainda Sobre essa movimentação Que a Canção Nova Está fazendo Para fechar o ano Sem dívidas Eu coloco Também como intenção E peço que você Reze para isso Porque a Canção Nova Ela está mandando Nesses últimos Três meses Do ano O boleto Para os nossos sócios E é um boleto Que inclusive Tem o QR Code Para você fazer O PIX O Inácio já está Me ajudando aqui E Você recebe O seu boleto Você é sócio Com a possibilidade De pagar Pelo PIX E temos aqui também Pode falar Inácio O boleto O boleto De manutenção E o boleto Extra Inclusive A Lu está Me mandando ali Mais uma Mensagem Se você fizer a contribuição Vinte reais Ou mais Você vai estar Ajudando a Canção Nova Nos três meses Tem que contribuir Durante os três meses Outubro Novembro E dezembro A gente sempre faz Essa campanha É um convite Um apelo Exatamente E você não vai ganhar Não é brinde não Tá gente Isso aqui É um presente Da Canção Nova Pra você Esse livrinho Esse livro Do Padre Jonas Espera no Senhor Renova Suas forças Isso é o que a gente Clama aqui Todos os dias No amor vencerá Aquele que espera No Senhor Aquele que espera No Senhor Renova Suas forças Tem esse livrinho Pra você De presente Você vai ganhar Esse imã de geladeira Pra você Colocar na sua casa Tá lindo esse imã De geladeira Lá do Pai das Misericórdias Também tem esse outro livrinho Doze passos De esperança Que lindo Do Padre Bruno Tudo pra você Você contribui os três meses Tá gente Com uma contribuição De vinte reais Pra cima Durante três meses Em janeiro Esses presentes Vão chegar na sua casa Tá ok Nós falamos vinte reais Para pessoas Que estão desempregadas Ou então assim Em situações Muito difíceis Pode ser grande Grande Dinheiro né Mas Aquilo que é pra Deus Começa com vinte reais Comece com vinte reais Deu passo na providência divina Deu passo na providência divina Para contribuir Com seu boleto bancário E mais vinte reais Nesses últimos três meses Ganhando um presente Esses presentes em janeiro E você E você também Vai experimentar a graça Do Deus proverá Então eu coloco em oração O nosso projeto Daime Almas E peço mesmo Que ore pela canção nova Ore Nós precisamos muito Inclusive Meus queridos Nós estamos Num momento De transição O nosso fundador Faleceu Não é? Esse daqui a pouco No dia de Nossa Senhora Aparecida É Nós faremos Um ano E dez meses Do seu falecimento Daqui a pouquinho Já vamos completar Doze Dois anos E Querendo ou não Eu estou falando de nós Não sei Das outras realidades Na igreja Nas comunidades Nas congregações Mas É como mãe Quando a mamãe morreu Faleceu Eu fiquei Igualzinho É Um pintinho Sem a galinha Não tinha mais asas Pra me cobrir A mesma coisa Eu sinto Com o Padre Jonas Não é que É Fico sem desesperança E vejo a comunidade Sem desesperança Pelo contrário Nós dobramos O ir de evangelizar Nós dobramos A evangelização Nós estamos Cheios de ardor Mas não Podemos negar Que estamos Passando por uma Transição São Outros tempos Ele já não está Mais conosco Mas nós Confiamos Que o carisma Que veio Que veio do coração De Deus Implantado No coração Do Padre Jonas No meu coração Eu falo assim Plenamente E com certeza Cada um Que é realmente Canção nova Que não precisa ser Só os que moram Dentro da canção nova Os que fazem Os dois de fevereiro Que é o compromisso Mas que assumiram Ser da família Assumiram ser Canção nova Para Deus No mundo Então ore Pela canção nova Nós chegamos No projeto Doi Minha Almas Aos 27% Desse mês Graças a Deus Vamos aplaudir E louvar o Senhor Louvar a Deus E louvar a Deus Pelos sócios Por você Que já contribuiu E que vai contribuir Com algo a mais De 20 reais Ou mais Claro Nós subimos 5% Graças a Deus Nos faltam 73% São 17 dias úteis Vamos aproveitar Esse mês Que é mais longo E pedir a Nossa Senhora Que ela venha Em nosso socorro Nós temos aí A festa De Nossa Senhora Aparecida Fazendo a trezena Fazendo a novena Que ela venha Em nosso socorro Então aqui temos Também o Pix Pix.doação Arroba Cancão Nova Canção Nova Sem ser cedilhas Ponto com Pix.doação Arroba Cancão Nova Ponto com E eu quero também Colocar aqui Em oração O sínodo Que está acontecendo Do Santo Padre E os Cadeais Bispos E outros convidados Mas principalmente Os que estão Sofrendo Com É O Milton Lá na Flórida Sim É um furacão É um furacão Milton De 5 pontos Que está destruindo Tudo E ameaça Vidas Muitas pessoas Saindo daquela região É Para É Se livrarem Até da morte Porque parece-me Que as ondas São de 3 metros Ou mais De altura Então oremos Pelos nossos irmãos Nós não os conhecemos Mas Deus os ama E os conhece Nós somos unidos É como um corpo Corpo de Cristo Nós oramos Pelas guerras Por aqueles que Os sobreviventes Mas todos os que estão Sofrendo A dor da morte E da destruição Pelas guerras Você pode dizer Nossa Luzia Mas você está muito dramática Não gente São os nossos tempos E nós não podemos Assim como nós oramos E sofremos Por aqueles que estão Próximos a nós Com grandes dificuldades E desafios Também nós oramos Por aqueles que nós Não conhecemos Pelos governantes Porque Nós fazemos Um corpo Em Cristo Jesus E quando Um órgão Sofre Todo corpo Sofre Não é? Então vamos rezar Agora nesse momento Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos cantar Pedir o Espírito Santo De Deus O Espírito de Deus Está Neste lugar O Espírito de Deus Se move Neste lugar Está aqui Está aí Está aqui para consolar Está aí para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus Está aqui Vixe O Espírito de Deus Está Neste lugar O Espírito de Deus O Espírito de Deus Se move Neste lugar Está aqui Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus Está aqui Clama a Ele Move-te em mim Move-te em mim Toca a minha mente O meu coração Enche minha vida Com Teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca a minha mente O meu coração Enche minha vida Com Teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Eu quero Te convidar A clamar o Espírito Santo Com as Tuas palavras Quando eu cantava Vinha assim Como se muitas pessoas Estivessem Incomodadas Com alguma coisa Perturbadas Por causa de Preocupações Sentimentos Então eu quero Te convidar Então eu quero Te convidar agora A clamar o Espírito Santo Para que venha Sobre você agora Acalmando o Seu coração Trazendo a paz Ao Seu interior Colocando em ordem Aquilo que está Desordenado Na Sua mente Nos Seus pensamentos Nas Suas emoções Para que nada Seja empecilho Para que a Graça de Deus Nos alcance Nesta hora Diante da Palavra de Deus Que vai ser Partilhada conosco Pela Luzia Na oração Que iremos Fazer Em resposta A Palavra Que nada Seja empecilho Coloca a mão no Seu coração E diga Senhor Que nada Que nada Senhor Seja empecilho Seja empecilho Para que a Tua Graça Para que a Tua Graça Me alcance Me alcance E alcance os meus E alcance os meus Nada Senhor Nada Senhor Nada Senhor Nada Senhor Peçamos a intercessão Da Virgem Maria Sobre a Luzia Sobre cada um de nós Que estamos aqui Se quiser orando no Espírito Vai soltando a Sua voz Arregando com o Espírito Santo Nós estamos inaugurando Na Canção Lava um Trito Em preparação A esta grande festa Segundo momento Em honra a Nossa Senhora Aparecida Peçamos ela Que é esposa do Espírito Santo Que vá preparando O nosso coração Façando de nós As perturbações O mal Aquilo que nos atrapalha Obrigada Senhor E nós pedimos A Nosso Senhor Que venha Para perdoar Os nossos pecados Vamos entrar em nós Nesse momento Lá no íntimo Do nosso ser E vamos perguntar Senhor No que eu Tenho ofendido A Trindade Pai O Filho E o Espírito Santo Quais os Mandamentos Da Sua lei Que eu tenho Dificuldade De viver E por isso Eu caio Na tentação E eu peco Meu Deus Dá-me um Espírito Contrito E humilhado Perdoa Os meus pecados Quando eu menti Para justificar Quando eu pensei mal Falei mal Usei da minha boca Para falar mal Para criticar Para murmurar Senhor Mostra-me Ilumina-me Vem Espírito Santo E penetra O íntimo Do meu ser E me mostra O que eu ainda Preciso me arrepender E mudar de vida Senhor Eu quero mudar Eu quero mudar De vida Eu quero mudar E eu quero me transformar Eu quero ser santa Eu, Luzia Quero ser santa Eu quero caminhar Na Sua luz Eu quero caminhar Na Sua verdade Senhor Eu quero caminhar Nas Suas estradas Nas Suas veredas Diga isso Diga isso Para o Senhor Nada distrai a você Agora Para mim é muito Significativo Importante Quando um dia Jesus estava em oração Jesus sempre estava em oração E naquele momento Os discípulos devem ter percebido Que Ele estava até em êxtase Eu vou dizer assim Com o Pai E ali Os discípulos perguntam Ó Senhor Aqui no Evangelho de São Lucas Capítulo 14 Que tem também No Evangelho de De São Mateus Lucas 11 De 1 a 4 Eles dizem para Jesus Senhor Ensina-nos A rezar Um deles Deve ter percebido A grandeza A intimidade De Jesus Com o Pai Jesus orante Como está aqui Não é à toa Que no amor vencerá Tem esse Jesus orante Quantas vezes Ele orou por nós Especialmente Ali no Jardim das Oliveiras E um deles Pergunta ao Senhor Senhor Como devemos orar? João ensinou Seus discípulos E o Senhor? Não é assim Que a gente diz Senhor Eu não sei rezar Senhor Eu não sei rezar Senhor Ensina-me a orar Eu sempre conto que Na minha convivência Com o Padre Jonas Foram 50 anos 51 anos Eu vi o Padre Jonas Sempre rezando Sempre orando Estudando a Bíblia E ele ali Em oração Ora na capela Ora no seu quarto De joelho Joelhos Quantas vezes Eu vi o Padre Jonas De joelhos No seu quarto E eu pedia Senhor Eu quero rezar Igual o Padre Jonas Senhor Eu quero rezar Igual o Padre Jonas Eu preciso Até vinha assim Uma angústia Dentro de mim Eu penso que deve ser Mais ou menos isso Que os discípulos Viveram Mas muito mais Cristo é Deus Padre Jonas Era um homem de oração Ser humano Como eu Mas eu Encarava Eu olhava assim Eu passava assim De um lado pro outro E percebia Horas e horas E horas E horas Padre Jonas Ali na oração Na palavra de Deus E eu Falava Mas Né? É isso aí Que você está entendendo Mas Aí que eu percebia Cada vez mais Ele Ia ficando Translúcido Quem ora Fica translúcido É O cristão Não pode viver Sem oração Não tem como Ele é fadado É Há uma vida mundana Se ele não rezar Ele volta Ao Lamassal Como diz a palavra O cristão Que não reza Fica igual A poca lavada Que volta Ao chiqueiro E eu sei o que é chiqueiro Porque meu pai Era sitiante E tinha chiqueiro Nós temos Que rezar Nós temos Que rezar E Aqui Está Na palavra De Deus Um dia Em certo lugar Nem diz O lugar É o seu lugar É o meu lugar É aqui É o agora Quando terminou Um dia Em certo lugar Jesus rezava Quando ele terminou Quando ele terminou Um de seus discípulos Que pode ser você Que sou eu Pediu-lhe Senhor Ensina Ensina-nos a orar Como também João Batista Ensinou Os seus discípulos E Jesus Ele não Disse nada Mas em resposta A esse pedido O Senhor Confia A seus discípulos E a sua Igreja A oração Cristã Fundamental Que é o Pai Nosso Que nós Aprendemos Já lá Na nossa Catequese Ou até antes Quando nosso Pai Nossa mãe Ou aqueles Que cuidaram De nós Nos ensinaram É muito breve Esta oração Mas é a maior Ora a oração É a oração Que nós Rezamos Todos os dias E eu tenho Isso Para mim Eu oro Muitos Pai Nossos Durante o dia Porque foi a oração Que Jesus Ensinou Eu não sei Rezar Mas Dentro Desta Fé Que o Senhor Infunde Em nossos Corações Em meu Coração Eu oro Pai Nosso Que estás Nos céus Se você Quiser Você pode Repetir Comigo Pai Nosso Que estás Nos céus Pai Nosso Que estás Nos céus Santificado Seja O vosso Nome Santificado Seja O vosso Nome Venha A nós O vosso Reino Venha A nós O vosso Reino Seja Feita A vossa Vontade Seja Feita A vossa Vontade Assim Na terra Como No céu Assim Na terra Como No céu O pão Nosso De cada Dia Nos dai Hoje O pão Nosso De cada Dia Nos dai Hoje Perdoai As nossas Ofensas Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A quem Nos tem Ofendido Assim Como Nós Perdoamos A quem Nos tem E não Nos deixeis Cair Em tentação E não Nos deixeis Cair Em tentação Mas Ó Pai Livrai-nos Do mal Mas Ó Pai Livrai-nos Do mal Pensa nas Palavras Que você Orou Agora Que nós Oramos É a oração Do Senhor E essa Oração Ninguém Pode Nos impedir De orá-la Ninguém Pode Criticar Nos De orá-la Porque É uma oração Universal Ao Pai Jesus Nos ensinou A confiar No Pai Jesus Jesus nos ensinou Ele nos ensina A ir ao Pai A falar Com o Pai A A A A nos Desnudar No Pai Porque o Pai Nos ama Você pode dizer isso Com toda certeza O Pai Me ama E é Ele Em Cristo Jesus Na força Do Espírito Santo Que nos Nos leva A rezar Sempre Sem Nunca Desanimar Porque a oração É vida É vida É vida cristã E ela É inseparável Da nossa vida Quero que você Converse com o Senhor Agora Diante Do Pai Nosso Dessas petições Pai Nosso Que estás No céu A confiança A certeza Que você tem Alguém Por você Você que é tão Traumatizado Com o seu Pai Na bebedeira No adultério Ou na indiferença São tantas situações O abandono Mas você tem O Pai Do céu E Jesus Ensinou A rezar Ao Pai Do céu Pai Nosso Meu Pai Não é só Meu É nosso Jesus Jesus nos mostra Que nós somos Uma comunidade Um povo eleito Filhos amados Obrigado Ó Pai Obrigado Ó Pai Vai rezando Vai falando Vai pensando Em cada frase Do Pai Nosso Em cada petição Quando eu peço Perdão Ao Senhor Mas eu digo Também Ó Pai Jesus Ensinou isso Perdoai-me Senhor Assim como eu tenho Perdoado Não posso Reter a mágoa O ressentimento O não perdão Todas as vezes Que vier Remoendo No meu coração Na minha lembrança O que o outro Fez contra mim Eu vou dizer Eu já perdoei Porque o Pai do céu Me perdoa Isso liberta Amém Isso liberta Isso cura O perdão O perdão Liberta Aquele que Solta Porque a pessoa Fica como Se solta Exato A pessoa fica presa Como você disse Fica presa Aquela situação E outra coisa Não adianta Luzia A pessoa ir lá Para o Japão A pessoa está ali Dentro dela É mesmo Padre Não adianta fugir Não adianta fugir O perdão Nos liberta E como a Luzia Disse E você foi falando Eu sempre digo isso Para as pessoas No confessionário Quando vier Remoer Você fala isso Eu já perdoei Eu quero perdoar Essa pessoa Ela não está mais Dentro do meu coração Com essa Com essa ferida A gente precisa dizer isso Eu envio a ela O amor de Deus Exato O perdão de Deus A alegria do Espírito Santo E a graça acontece Bendito seja Vai falando com o Senhor Porque nós estamos aqui Juntos E nós temos que ser Nós temos que ser livres Se você nunca rezou Falou em voz alta Com Deus Claro Quem não falou Quem não clamou Senhor misericórdia Senhor compaixão Senhor tem piedade de mim Que for preciso Grita 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 Vem Senhor Jesus Agora Nos nossos ouvintes Onde estiverem Nas nossas retransmissoras De televisão Nos nossos celulares Via internet Nas selvas Nas cidades Eu me lembro Que quando a rádio começou Entrou no ar Pelas ondas curtas E tropicais Eu me recordo direitinho Quando um marinheiro Entrou em contato Conosco E disse que ele estava No submarino E ali Ele buscando Um meio de comunicação Ele sintonizou Exatamente Na canção nova Na hora do amor vencerá E foi a grande mudança Da sua vida Lá no fundo do mar O Senhor está no fundo do mar O Senhor está nas alturas O Senhor está nesse leito O Senhor está Com você Ele está com você No seu trabalho Ele está com você E Ele tira você Das más companhias O Senhor está me mostrando agora Ele arranca você Das más companhias Como? Ele te mostra Assuma agora A graça divina Nós estamos em oração Daqui a pouquinho Jesus Vai estar conosco O Senhor Eucarístico Mas Todos nós Nos voltamos Para o Pai Conversando com Ele Em Cristo Jesus Assumindo Que somos Filhos amados Cura-nos Senhor Salva-nos Senhor Jesus Liberta-nos Jesus Liberta-nos Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Quantas pessoas Estão nos acompanhando agora O sentimento que me vinha É que essas pessoas Diziam assim É como se elas não se sentissem Filhas de Deus Por causa de tantas dificuldades Tantos problemas Tanta dor Tanto sofrimento Essas pessoas Não se sentiam Filhos Filhas De Deus Mas o Senhor está dizendo Para você Nesta manhã Minha filha Meu filho Eu Vos amo Ai obrigada Eu vos amo Obrigada Um amor Incomparável Eterno Por isso vá recebendo Esta graça Deste amor de Deus No seu coração Até mesmo Algumas pessoas Sentindo Sentindo-se abraçadas Por Deus Pelo Pai Deixa o Senhor Te amar Nesta hora E te convencer De uma vez Por todas Que Ele é o teu Pai Que Ele cuida De ti O Senhor é o meu Pai Mesmo quando você Acha que Ele Não está Cuida de mim Mas Ele está perto Mas Ele respeita As tuas opções Ele respeita As tuas escolhas Mas Ele está sempre perto Senhor Obrigado Pelo teu amor Jesus Obrigado Pela tua misericórdia Obrigado Pela tua bondade Jesus Obrigado Porque o Senhor Nos ama Porque o Senhor Nos acolhe Meu Pai Abraça-me Bem forte Ai meu Deus Que lindo Obrigada Sim De bem junto A ti Não me deixes ir Para longe de ti Já não sei Viver sem o teu amor Vem Senhor Jesus, vamos gritar forte Vem Senhor Jesus Maranatá, vem Senhor Jesus Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Senhor, eu vos peço, renova a minha fé Renova a minha fé, Jesus Ó Pai, infundi em mim o dom da fé Um dom do Espírito Santo Infundi em mim a esperança, ó Pai Que Seu Filho Jesus Cristo hoje Veio nos ensinar A chamá-lo de Pai Dá-nos a graça de esperar sempre, ó Pai Ó Pai Em Cristo Jesus Infundo o Seu amor em mim Infundo o Seu amor em nós A caridade que jamais passará Jesus, caridade Jesus, amor Jesus, amor Jesus, esperança Jesus, fé Jesus, vida Jesus, caminho Jesus, única verdade Infunde em nós o Espírito Santo Vem, Espírito Santo Tira de nós o bloqueio A imagem que o Senhor me dá É um muro muito alto De blocos de cimento fortíssimos Que cai por terra Não teria condições de cair por si mesmo Mas Deus Ele Fez cair por terra esse muro Veja na sua vida O que Jesus está fazendo E não deprecie a obra nele em você Não deprecie A obra que Cristo está fazendo em você Não se sinta Um João, ninguém Você é filho do Pai do Céu Criador do Céu e da Terra E hoje Jesus veio lhe ensinar muito mais Porque Ele tem intimidade com o Pai Senhor, dai-nos essa intimidade Dai-nos vida interior profunda Com a Tua Palavra Com a oração Nos sacramentos Na vida com os irmãos Infunda em mim, Senhor Ainda mais A chama do Seu amor Que através das imagens, Senhor Da TV Da internet Mas também Jesus Através dos sons Que chega através da Rádio Canção Nova A tantos lugares Pessoas, Jesus Que precisam, Senhor Teresir Contra essa graça Com o Teu Espírito Santo Jesus Para que eles possam, Jesus Encontrar o Pai O amor pelo Pai Sim, Jesus Tu mesmo diz Quem me vê Ver o Pai Aleluia, Jesus Mas aqueles também, Jesus Que precisam ter o encontro Com o Seu Pai Com o Nosso Pai Com o Pai do Céu Com o Pai Amado Pai Criador Pai Dispensador De Graças De Bênçãos Dá-nos essa graça, Senhor Do Teu Espírito, Jesus Fortifica-nos, Jesus Com essa graça Dá-nos essa força, Senhor Que Ele toque profundamente Nossos sentimentos Aquilo que nós sentimos Como a gente está rezando Pessoas que estão Feridas Machucadas Com o Seu Pai Da Terra E não consegue, Senhor Em olhar Ver esse amor Do Pai do Céu Nós Te pedimos, Espírito Santo Confirmo, Padre Porque Quando o Senhor Antes mesmo Do Senhor falar A imagem já era De pessoas Como se Se o coração Estivesse Preso Envolto Assim E de repente Ele Começava A bombear Novamente Com toda a força E o Senhor falava É o meu amor Curando Os corações Daqueles Que não se sentiram Amados Que estavam Odiando Que tinham Dificuldades De perdoar Seus pais É isso que o Senhor Está realizando Conosco Nesta manhã Como um Pai Amoroso Que conhece As nossas necessidades Quantas pessoas Estão sendo Tocadas Agora Visitadas Curadas No seu emocional Pessoas Que viveram Situações horríveis Na sua infância Até mesmo O Senhor Falava de pessoas Que na gestação Se sentiram Abandonadas Já vivendo ali A rejeição Mas o amor Do Pai Revelado a nós Através de Jesus Está curando Os nossos corações Pessoas Esses sentimentos Parece que estão respirando Tirando um peso Das costas É o amor De Deus Te visitando Nesta manhã Te curando Te movendo Ao perdão A perdoar E a se deixar A se deixar Ser perdoado Obrigado Jesus Vem Senhor Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Pai do céu Jesus Jesus nos ensinou A rezar E nos unir Profundamente Como irmãos Afasta Afasta os bloqueios Que não nos deixa Ser irmãos Que nos impede De sermos irmãos Em família Pai nosso Jesus Nos ensinou Que o Senhor É o nosso Pai Porque Ele tinha intimidade E Ele Ainda disse A nós Quem me vê Vê o Pai E nós aqui Contemplamos Cristo Nós o adoramos Nós o bendizemos E oramos Com Ele Pai nosso Que estás no céu Seja santo Seu santo Cristo santo 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 É o Senhor Deus do universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Osana Nas alturas Bendito Aquele Que vem Em nome Do Senhor Osana Sim Nós confiamos Você que está rezando Desta forma Maluzia Conduzindo Chamando o Senhor De Pai Você ir apresentando Você até mesmo Ir dizendo Eu nunca Me dirigia ao Senhor Como Pai Mas agora Eu quero Te clamar Como filha Pelo meu filho Que está Enferno Doente Por causa Do vício Cuida do meu filho Pai Esta era a sua oração E o Senhor E o Senhor Levou A termo A sua oração Está dizendo Para você Nesta hora Filha Não tenha medo Eu estou Contigo Amém Não tenha medo Amém Jesus Que diria E a você Que está Falando Eu não Tenho Fé Me falta Fé Que impede A sua oração Volte-se Para Cristo Para Jesus E aprenda E aprenda Com Ele Nós aprendemos Com Ele Nós estamos Aqui Senhor Em oração Venha Em auxílio A nossa falta De fé Venha Senhor Em auxílio A nossa Assídia Isto é O nosso Relaxamento De um Crescimento Na nossa fé Que nos leva Ao desânimo Senhor E até Depressão Aumenta Jesus A nossa fé Aumenta Pai A nossa fé Aumenta Jesus A nossa fé Senhor Jesus Nós pedimos Por aqueles Que estão Necessitando De um emprego Passando Dificuldades Seríssimas Financeiras Estão Endividados Senhor Nos manda Pedir Ao Pai O Nosso De cada Dia Nós Suplicamos Você Que está Nessa Situação Deixe o Senhor Iluminar Você Agora E ore Não Diga Mais Não adianta Mais Rezar Ore Reze Esperança E o Senhor Coloca ainda No meu coração Procure Alguém Para ajudar Você A colocar Suas contas Em dia Não é Que ele Vai dar O dinheiro Ou vai ser O provedor Mas vai Ajudar Você A se Organizar A gastar Menos E pagar Mais As suas Dívidas Nós pedimos Senhor Com confiança E com Caridade Venha em auxílio A todos Os endividados Venha Senhor Eu me recordo Meu Pai Eu gosto De trazer Exemplo Do meu Pai Da minha Mãe Porque eles Me educaram Assim Meu pai Era lavrador Ele tinha Plantação De marmelo Frutas Sul de Minas Terreno bom Para isso E E havia Havia anos Muito Difíceis Porque Não chovia O marmelo Não As frutas Estragavam Não Não chovia Ou então Chovia Demais E ele Era sempre Confiante O meu Pai Ele Nos ensinava A rezar A Deus Pedindo Chuva Ou pedindo O que fosse Para a natureza Para que ele Pudesse Dar conta Da criação Dos seus Seis Filhos E o papai Quantas vezes Ele perdia Safras E safras De marmelo Por que? O marmelo Estava no pé O marmelo Chegava Naquela época Era de burro De De tropa A cavalo No lugar Que tinha Que chegar Mas não Conseguia Se vender O marmelo Devido As situações De caminhões Não poderem Chegar Para Pegar O marmelo Pregar A safra De marmelo Devido A tanta Chuva Ou Perdi Por falta De chuva O lavrador Sofre isso O lavrador Passa Por essas Situações Mas o papai Dizia assim Minha filha Meus filhos Explicação Dar uma satisfação Paga dívida E lá E o papai De lugar em lugar Conversar Com aquelas pessoas Que ele devia Para explicar A situação financeira A situação Que havia se dado Com a safra De marmelo E ainda A dívida No banco No banco Do Brasil Por que Que eu estou contando Tudo isso Tem a ver Com a adoração Sim É a nossa Vida real É a nossa Vida crua Que temos Que levar A Deus E ele Orava E ele Explicava Aqueles que Nós devíamos E ele Dizia Minha filha Dizia pra mim Muitas vezes Explicação Prestação De conta Paga dívida E aí Havia Negociação Aqueles que Nós devíamos Compreendia De um ano Pro outro Ou então Parcelava De alguma forma Havia uma solução Deus abre portas Para os endividados Mas nós temos Que ser humildes Pobres Simples Saber ouvir A Deus E ser obediente O que eu falo Da dívida O que eu falo Da situação É De tantas famílias Hoje Eu falo Em qualquer área Da nossa vida Sua situação Na área Afetiva Está difícil Traga aqui Pra adoração Venha pra Jesus A sua situação Na área sexual Está difícil Traga aqui Agora Na adoração E entre Na misericórdia Divina Pra você No abraço Do Pai Do céu E o Senhor O Senhor Dará A resposta E muitas vezes Não vem A resposta Através da nossa oração Vem através De outras pessoas Que vem nos ajudar A entender A entender e compreender Um conselho Nós não gostamos De conselho Mas um bom conselho Salva uma vida Salva uma alma Quando a Luzia falava Eu lembrava também Do pessoal Do nordeste Terra seca Período de estiagem Sofrimento Quem não tem uma visão espiritual Só consegue enxergar A terra seca A Luzia falava A palavra que me vinha É a esperança E me vinha a memória A lembrança Do povo Do sertão No nordeste Você olha Pra tudo ao redor Tá tudo seco Mas aquele povo Tão cheio de esperança Pode a terra Tá seca Mas eu nunca vi Um terreno Tão fértil Tão fecundo Quanto o coração Daquele povo Que não perde a esperança É isso que o Senhor Está dizendo pra você Hoje Nesta manhã Orai continuamente Diz o Senhor Esperança Esperança Por isso vai apresentando ao Senhor Tudo Agora diante do Senhor A Luzia falava isso Coloca diante do Senhor Explica pra Ele Fala pra Ele a sua verdade Aquilo que você está vivendo Aquilo que você está passando Porque Ele é um Senhor Cheio de misericórdia Cheio de amor Apresenta a Ele Apresenta Meu Pai Abraça-me Bem forte E me prende Bem junto a Ti Não me deixes ir Para longe de Ti Pois não sei Viver sem o Teu Amor Fala pra Ele Meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Papai Meu Papai Já não sei Viver sem Ti Meu Pai Clame Meu Pai Meu Pai Meu Papai Meu Papai Meu Papai Já não sei Viver sem o Teu Amor Meu Pai Meu Pai Abraça-me Bem forte E me prende Bem junto a Ti Não me deixes Não me deixes ir Para longe de Ti Pois não sei Viver sem o Teu Amor Amor Meu Pai Meu Pai Clame Cante Meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Papai Já não sei viver sem Ti Meu Pai, cante! Meu Pai Meu Pai Meu Pai do céu Meu Papai Ele é nosso Pai Já não sei viver sem o Teu Amor Amor Livrai-nos, Senhor, da tentação Daqui a pouquinho nós vamos ter a bênção Mas nós pedimos A nosso Senhor Assim como Ele nos ensinou a rezar ao Pai Ele também Nos ensina a pedir ao Pai que nos livre da tentação do diabo E de todo o mal De Satanás e dos seus dados malignos Livrai-nos, Senhor, de todo o mal Para não cairmos na tentação Para não cairmos na tentação Estamos aqui em adoração a Cristo E as tentações nos assolam Para não cultivarmos a nossa vida de oração Todas as formas Todas as formas que nos levam a um combate Para não rezarmos É o combate da oração É o combate da oração De uma vida em Cristo De testemunho De fé De confiança no amor de Deus Do Pai Mas o Senhor Jesus nos ensina Pai Nos livra da tentação Seja qual for E livrai-nos do mal Livrai-nos De Satanás E dos seus espíritos malignos Que querem nos levar A perdição Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Tão sublime Sacramento Adoremos Neste altar Pois o antigo Testamento Deu ao novo Seu lugar Venha a fé O suplemento O sentidos O sentidos Completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus O salvador Ao Espírito Exaltemos Exaltemos Na trindade Eterno Amor Ao Deus Uno E trino Demos Alegria do Lo Amém Amin 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 Nos deixastes o memorial de vossa paixão Dai-nos venerar com tão grande amor O mistério do vosso corpo e do vosso sangue Que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção Vós que sois Deus com Pai na unidade do Espírito Santo Amém Viva Jesus A Ele a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é o Senhor A Ele o louvor 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 Obrigado.